Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a unidade 5 de História. O tema desta unidade é os caminhos do comércio. Nós vimos na unidade passada as primeiras formas de trocas comerciais que aconteceram através do escambo, que foi a troca de mercadorias entre uma aldeia e outra. Ora, então, com a necessidade de iniciar e escoar, de liberar todo esse excedente agrícola, o comércio se desenvolveu ao longo da história. Então, nesta unidade, nós vamos ver os caminhos do comércio de maneira terrestre e também de maneira marítima, ok? Vamos para a página 114. Vamos lá? Os produtos que consumimos. Você já parou para pensar como os produtos que você e sua família consomem chegam até a sua casa? É claro que, primeiramente, pensamos nos locais onde adquirimos esses produtos, como lojas, supermercados, feiras e até internet. Não é verdade? O local onde a gente compra, onde a gente adquire. Mas de onde esses locais recebem os produtos e como chegam até eles? Como que os produtos chegam nos supermercados, nas feiras e nas lojas? Visto que muitos produtos são produzidos em outros países, como que esses produtos chegam ao Brasil? Atualmente, grande parte daquilo que consumimos chega até os locais de venda por meio do transporte terrestre, em caminhões, por exemplo, ou marítimo, por meio dos navios. Essas práticas se dão no comércio entre regiões distantes de um mesmo país ou entre países. Nessa primeira imagem, a gente pode observar a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, quando a gente faz viagem por meio da estrada, a gente consegue observar vários caminhões. Eles estão fazendo transporte de alguma mercadoria de um lugar ao outro. E o porto da cidade do Rio de Janeiro, no porto acontece o transporte, o recebimento ou envio de mercadorias por meio dos navios. Página 115, aqui é tarefa, escrevam tarefa aqui na página 115, tá bom? Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos uma etiqueta, made in China. Tem alguma coisa na casa de vocês? Alguma etiqueta ou algum produto que está escrito made in China? Olhem só, etiqueta de uma peça de vestuário produzido na China. Made in. Made in é uma expressão em inglês que significa feito em. Então, made in China significa feito na China. Na sua casa, há produtos provenientes de outros países que você e sua família consomem? Com a ajuda de um familiar, faça uma pesquisa em casa e identifique um produto confeccionado fora do Brasil. Então, aqui vocês vão escrever o tipo do produto. Se vocês quiserem, tiverem espaço, pode ser mais do que um produto, tá bom? E o local de origem? Geralmente, nas embalagens, está escrito o local de origem do produto. Vocês vão fazer, então, essa tarefinha de casa. Vocês vão verificar um produto que possui essa informação, tá? E aqui vocês vão escrever o tipo do produto e, do outro lado, o local de origem, tá? Porque foi feito onde, certo? Mas consumir o item que foi produzido em um local distante de nossa casa não é novo na história. Como você já estudou, isso teve início na pré-história, quando os primeiros grupos humanos trocavam entre si itens que possuíam em quantidades que ultrapassavam suas necessidades. Ou seja, quando que se produzia, passava a ser parte do excedente, ou seja, da sobra. Dessa forma, houve o início das primeiras trocas feitas por meio do escambo, né? Lembrando que escambo é uma troca comercial sem envolvimento de moedas, sem envolvimento de dinheiro. É a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. É de itens como sementes, madeiras, metais, animais, dentre outros. Isso tornou possível que grupos trocassem alimentos e animais por itens que eles não eram capazes de produzir, por exemplo. Com o passar do tempo, esse comércio tornou-se mais dinâmico e os produtos passaram a ser trazidos de diversos lugares e levados para outras regiões. Então, nós estudamos na unidade anterior que as trocas comerciais iniciaram através dos excedentes da agricultura, em uma prática chamada de escambo, certo? Agora, na página 116, nós vamos ler um pouquinho sobre o comércio na Antiguidade, ok? Vamos lá? Como será que acontecia? Na antiguidade, muitos povos desenvolveram o comércio a ponto de ultrapassar suas fronteiras, a ponto de ultrapassar as suas regiões, né? As trocas comerciais, as trocas comerciais, além de aumentar as riquezas e o poder desses povos, também contribuíram para as trocas culturais, como hábitos, costumes, conhecimentos e até as línguas faladas. Então, quando se havia troca entre uma região e outra, entre um país e outro, havia também a troca de cultura, um povo conhecia mais um pouco sobre a cultura do outro povo, os costumes e até mesmo as línguas faladas, tá? Vocês podem grifar. Trocas comerciais, aumentar as riquezas e o poder desses povos, contribuíram trocas culturais, como hábitos, costumes, conhecimentos e até as línguas faladas. Foram muitos os povos que fizeram das trocas comerciais só fontes de riqueza. Os povos mesopotâmicos, fenícios e egípcios foram os primeiros a dominar rotas e caminhos por mares e terras, tá? Então, os povos mesopotâmicos, vocês podem grifar, fenícios e egípcios foram os primeiros a dominar rotas e caminhos por mares e terras, em busca desse comércio, ok? Esses comerciantes atravessavam continentes em busca de produtos para atender, não só interesses comerciais, como também obter mercadorias consideradas exóticas. Olhem só, exótico, significado, que é estrangeiro, extravagante, único. Então, eles iam em busca de mercadorias consideradas exóticas para atender reis, rainhas e outros nobres. Além disso, depois de seu retorno, faziam relatos das paisagens e realidades muito diferentes das que conheci. Então, podemos dizer que os povos iam em busca de produtos que não faziam parte da região onde moravam, principalmente para agradar os seus nobres, os reis, as rainhas. E quando eles chegavam, eles transmitiam tudo o que eles viam, tudo o que eles tinham aprendido para as pessoas que eles encontravam, né? Então, era um enriquecimento também de cultura. Já os produtos comercializados, a gente pode agrifar essa parte. Já os produtos comercializados variavam entre gêneros agrícolas. Então, quais eram os tipos de produtos que eram comercializados, tá? Eram produtos de gêneros agrícolas, joias, tecidos, móveis, esculturas, especiarias. Como assim especiarias? Olhem só exemplos de especiarias. Então, esses eram alguns exemplos de produtos em que eles comercializavam naquela época, tá bom? Os povos mesopotâmicos e os caminhos do comércio pela terra. Então, a gente vai entender um pouquinho agora como que era essa rota, como que era esse caminho do comércio pela terra. Depois, a gente vai aprender pelo mar, tá bom? Vamos lá? Os povos mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver o comércio terrestre. Vocês podem grifar. Povos mesopotâmicos, primeiros a desenvolver comércio terrestre, que ultrapassava os limites de seus territórios, né? Que iam para outros países. Os comerciantes da região da Mesopotâmica se organizavam em grupos de mercadores que viajavam juntos, montados em camelos ou cavalos, agrupados em caravanas. Então, esse comércio terrestre era através... Eles utilizavam como meio de transporte os animais, tá? Então, vocês podem grifar. Mercadores montados em camelos ou cavalos, tá? Agrupados em caravanas. Então, eles utilizavam os animais como meio de transporte. Os caminhos percorridos eram cheios de obstáculos e perigos, como desfiladeiros, subidas e descidas de montanhas e desertos. Por causa do longo tempo das viagens e das grandes distâncias percorridas, esses mercadores eram chamados de comerciantes nômades, tá? Então, eles passavam muito tempo fora de casa, eles percorriam grandes distâncias, por isso que eles eram chamados de comerciantes nômades. A gente pode grifar. Longo tempo das viagens, grandes distâncias percorridas, mercadores chamados comerciantes nômades. Eles ficavam muito tempo fora de casa, tá bom? Por isso que eles eram chamados assim. Tudo isso para comercializar produtos. Por exemplo, artesanatos, tecidos, joias e especiarias, tá? Então, eles faziam longas viagens, percorriam longas distâncias, tudo isso para o comércio, para comercializar produtos. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A canela, uma das especiarias mais famosas, é originária da Mesopotâmia. Vocês gostam de canela? É originária da Mesopotâmia, pessoal. Olhem aqui, você sabia? Para facilitar o controle de tudo que era produzido, armazenado e vendido, povos da Mesopotâmia desenvolveram a escrita cuneiforme, sendo ela a forma mais antiga de escrita já registrada, tá? Vocês podem grifar. Escrita cuneiforme, forma mais antiga de escrita. Esse tipo de escrita era feito em placas de argila e com o uso de um objeto pontiagudo chamado de cunha. Hoje em dia a gente utiliza como forma de... para registrar as nossas escritas, né? O lápis, o caderno, o computador. Antigamente era na argila. Olhem só. Placa de argila com escrita cuneiforme. Nela os registros referem-se à distribuição de um tipo de grão, né? Então, eles precisavam ter um controle de seus produtos, de tudo que era armazenado e era vendido. Então, eles faziam esse registro em placas de argila. Então, a gente tem que ver. Agora, na página 118, a gente vai entender um pouquinho como que era o comércio realizado pelos rios, tá bom? Os egípcios e os caminhos do comércio pelos rios. A África, além de berço da humanidade, foi lugar onde se desenvolveram as primeiras sociedades organizadas por lei, com governantes, grande produção cultural e produção de riquezas, como agricultura e comércio. E aí, comércio e os trabalhos. E aí, comércio. E aí, comércio.